Pensando como hidrólogo 3, uma questão que surgiu anteriormente é que as séries temporais são utilizadas para avaliação do risco, da probabilidade de acontecer eventos extremos de cheias ou secas. As séries de precipitação muitas vezes são mais extensas, têm uma duração maior do que as séries temporais de vazões. Em algumas localidades, inclusive, não há nem a disponibilidade de séries de vazões. Então, em função disso, muitas vezes o hidrólogo tem a necessidade de transformar a informação de precipitação em uma informação de vazão para poder avaliar o risco de uma cheia ou o risco de secas, que vão acontecer nas vazões, porque é a vazão, a variável hidrológica mais importante para o dimensionamento de um reservatório, para o dimensionamento de um sistema de drenagem urbana, seja microdrenagem ou macrodrenagem. Além disso, também, como sinalizado, há mudanças também do uso e ocupação do solo. Onde antes era uma floresta, pode ter se tornado uma cidade. Onde antes era uma cidade, onde tinha um parque em uma região mais vegetada, pode ter se aumentado a densidade de ocupação da cidade, aumentando o número de casa. E com isso, essa relação entre o que chove e o que escorre se modifica. A chuva pode se preservar, mas o seu impacto na vazão pode diminuir em função do uso e ocupação do solo. Então, o que muitas vezes nós vamos ter que fazer, enquanto hidrólogos, é exatamente transformar a informação da chuva às características atuais do uso e ocupação do solo, da superfície do terreno. Então, é um pouco esse conceito que a gente vai apresentar para vocês, os elementos introdutórios para isso. Então, vamos lá. Primeiro ponto, então, aqui, na realidade, tem duas questões que nós vamos ter que abordar quando nós pensamos nessa transformação de chuva e de vazão e na análise do processo hidrológico em uma região de interesse. Essa região de interesse é a região onde nós vamos querer construir nossa infraestrutura ou operar essa infraestrutura, de ser um reservatório ou alguma outra delas, quaisquer. Então, a gente vai ter que pensar em dois conceitos básicos. O primeiro é o conceito de balanço hídrico, onde nós vamos identificar quais são as variáveis hidrológicas mais relevantes para aquela região. e, a partir daí, fazer um balanço, ou seja, como se fosse uma região onde a gente tem interesse, que se chama de base hidrográfica. Nessa região de interesse, que é a base hidrográfica, nós vamos ver quais são os salários de chuva, as perdas que vão acontecer por evaporação, saída, e, a partir daí, analisar nessa região todas as entradas e saídas. E esse balanço de entradas e saídas e de variações do estoque nessa região é chamado de balanço hídrico. E essa região, que é a região de interesse na qual nós temos que fazer esse balanço hídrico, é denominada de base hidrográfica. Então, a gente vai aprofundar um pouco esses dois conceitos, que são dois conceitos muito importantes para a análise hidrológica e para o estudo da etologia. Então, inicialmente, quando a gente vai fazer um balanço hídrico, a gente tem que identificar quais são os componentes essenciais, quais são os processos hidrológicos e os componentes essenciais do ciclo hidrológico naquela região, para realizar esse balanço. Então, a gente vai ter que identificar quais são as variáveis fundamentais para se realizar esse balanço hídrico. Então, desde sempre, vocês sabem que o ciclo hidrológico tem um processo-chave fundamental, o processo de evaporação das águas, dos oceanos, dos lagos, tem o processo de precipitação dessa água evaporada sob a superfície do terreno. E a evaporação e a precipitação são as duas formas em que a superfície do terreno é forçada e se conecta com a atmosfera. Na superfície do terreno, nós vamos ter processos associados ao escoamento superficial, à infiltração, ao escoamento subterrâneo, ao nível aqui do lençol freático. Então, a gente aqui vai ter, na superfície, vão acontecer também processos hidrológicos. E esses processos hidrológicos, os escoamentos dos rios e lagos, muitas vezes vão chegar aos oceanos e mares. E com isso também, novamente, vai ter uma componente importante de evaporação desses oceanos e mares, que vão realimentar também esse ciclo hidrológico a partir da evaporação dos oceanos e lagos, juntamente com os mares e juntamente com a evaporação dos lagos. Então, esses componentes são os três, são os componentes básicos do processo hidrológico, que são os processos associados à atmosfera, precipitação e evaporação, e os processos superficiais. Então, quais os processos mais relevantes que nós teremos para representar um balanço hídrico na bacia hidrográfica? Isso depende de qual vai ser a finalidade desse balanço hídrico. Tem processos hidrológicos que, em uma escala temporal muito curta, ou seja, de algumas horas, eles têm mais relevância do que em uma escala de longo prazo. E alguns processos da escala de longo prazo, eles não têm tanta relevância em uma escala de uma hora. Por exemplo, a evaporação. A evaporação é uma variável essencial para o balanço hídrico de longo prazo. Um balanço hídrico de longo prazo, sem considerar a evaporação, ele não será um balanço hídrico que representará de forma muito clara os processos que aconteceram. A evaporação é muito importante em longo prazo. Já no curto prazo, em uma hora, meia hora, esse processo de evaporação é muito pequeno. Então, se eu estou trabalhando no sentido de avaliar uma cheia, a evaporação vai ser em uma cheia que vai acontecer durante algumas horas, uma cheia em uma cidade, onde a gente vai ter processos associados a escala de horas ou minutos. Esse processo de evaporação pode ser desprezado. Se eu estiver fazendo balanço hídrico de longo prazo, em uma bacia hidrográfica, para identificar as vazões médias anuais, as vazões médias de longo prazo na bacia hidrográfica, ou mensais, anuais, ou de longo termo, com a vazão média de 10 anos, e o balanço hídrico é em uma escala maior, a evaporação é essencial. Só para vocês terem uma ideia, a evaporação na bacia do Oroz, do reservatório Oroz, que já citamos anteriormente, que é uma bacia com 20 mil quilômetros quadrados, em Iguatu, que é um posto fluviométrico que fica a montante do reservatório Oroz, assim, o reservatório Oroz, a evaporação corresponde a mais de 85%, 90% do total precipitado. Então, do que precipita, em torno de 90% evapora, e só 10% é que se torna um escoamento superficial direto no longo prazo. Se eu estiver avaliando o balanço hídrico no curto prazo, com essa evaporação durante um dia ou dois dias, esse processo de evaporação pode ser minimizado e desprezado, porque os estoques locais, o armazenamento da água no próprio rio, nos reservatórios, a interceptação, o processo de infiltração, e o estoque de água nos aquíferos, esse processo termina se tornando mais relevante, e a evaporação nesse intervalo de tempo muito pequeno pode ser desprezada. Então, para considerar-se, as variáveis a serem consideradas no balanço hídrico, elas precisam ser identificadas em função da sua relevância para a representação dos processos que se deseja analisar. Longo prazo, curto prazo, algumas se tornarão mais relevantes e outras menos relevantes. Mas sempre nós teremos uma variável ligada a representar como a atmosfera influencia a superfície, e a precipitação estará sempre, será uma variável de entrada sempre relevante. Então, a atmosfera e a relação da atmosfera forçando aqui a superfície com a precipitação, e nós teremos aqui a vazão também, que é outra variável que sempre existirá para representar aqui os processos superficiais. As demais é que vão ter sua relevância definida a partir do problema que se deseja analisar. Então, temos três compartimentos, a atmosfera, a superfície, incorporando a parte superficial, subsuperficial e subterrânea, que na superfície tem três níveis de três camadas a serem analisadas, e aqui é os oceanos. Na hidrologia aplicada, o nosso foco sempre é analisar os processos que acontecem na parte continental, e a relação dessa parte continental com a atmosfera. Então, esse sistema hidrológico que nós temos que representar, então, vão ter normalmente, por exemplo, a atmosfera, como sendo aquele compartimento que vai forçar aqui a superfície, através da precipitação e da evaporação. Esse sistema hidrológico aqui, que vai ser forçado, que é a superfície do terreno, a partir daí vai ter uma parte da precipitação, uma parte da precipitação vai se tornar escoamento superficial, e esse escoamento superficial direto, então a parte que infiltra, depois pode voltar a via os rios, que vai chamar mais adiante de escoamento de base, vão formar aqui o escoamento dos rios na bacia. Então, quem vai influenciar o balanço hídrico nessa bacia hidrográfica vão ser as características atmosféricas, que está associado às características climáticas daquela região de interesse, notadamente a precipitação e a evaporação, e as características que dizem respeito ao próprio sistema hidrológico superficial, que são as características fisiográficas da bacia. Qual seja, dependendo do tamanho da área da bacia, quanto maior a área da bacia, maior será, possivelmente, as vazões. A geologia, se a superfície do terreno é mais rocha, ou você tem solos profundos e sedimentares, se a superfície do terreno é vegetada ou não. Além dessas características fisiográficas naturais, a gente tem as obras de controle de barragens e outras obras de controle que você possa vir a fazer no curso d'água, usos d'água que vão acontecer na bacia. Então, nós vamos ter duas classes de características que irão definir como o padrão de escoamento vai se dar na bacia. Então, vamos ter características associadas à atmosfera, associadas aos fatores climáticos, e as características associadas ao uso e ocupação do solo. Vamos dar aqui um foco aqui. Então, na realidade, que região é essa de interesse onde a gente vai fazer essa nossa análise? Então, a região de interesse, nós vamos definir essa região de interesse como sendo a bacia hidrográfica. O que é essa bacia hidrográfica? Então, a bacia hidrográfica nós podemos imaginar como sendo um volume de controle, um volume de controle onde a gente vai fazer o balanço hídrico. Observe, suponha que eu desejo fazer aqui, nesse ponto A, desejo construir uma barragem. E eu quero saber qual é o escoamento que vai existir, qual a vazão que está chegando nesse ponto aqui. E eu tenho as informações, por exemplo, de precipitação. Em toda essa região, eu sei que a precipitação média nessa região tem um certo valor. Como eu vou fazer essa transformação de chuva-vazão? Vou usar todo esse retângulo para fazer o balanço hídrico? Não nos parece razoável. Observe que a precipitação que cair nessa região aqui não virá para o ponto A. Essa rede de canais, que são os rios, transportará esta água precipitada nessa região para esse ponto C. Se a água cair neste ponto aqui, esses rios aqui, transportarão essa água para o ponto B. Então, qual é a água que está chegando no ponto A? São as águas que vão ser transportadas por esses rios aqui. Então, esses rios aqui é que estão transportando a água para esse ponto A. Então, a região que estiver sendo drenada por esses rios aqui, ou seja, as suas águas que estiverem que precipitarem nessa região, estiverem sendo transportadas por esse rio, farão parte da bacia hidrográfica. E é essa região na qual eu devo fazer o meu balanço hídrico. Então, vamos ver isso na prática. Então, a região que vai ser interessante, que vai trazer basicamente água para aquele ponto C, é essa que eu estou traçando aqui. Observe que esse ponto aqui está trazendo, essa água aqui está vindo para cá, e essa outra está vindo para esse outro ponto. Então, eu estou aqui dividindo a região que vai drenar as suas águas para aquele ponto A. Essa região que drena as suas águas para esse ponto A é o volume de controle. Você pode imaginar como sendo um volume de controle no qual eu farei o balanço hídrico. Ou seja, farei o balanço entre as águas que afluem, que entram nesse volume de controle, e as águas que saem desse volume de controle. E esse volume de controle que eu estou aqui construindo, nós denominamos esse volume de controle de bacia hidrográfica. E nessa região aqui, dessa bacia hidrográfica, essa região que eu acabei de traçar aqui, toda a água precipitada nessa região drenará, uma parte dela infiltrará, e outra parte será drenada para o ponto A. A evaporação que nos interessa é a evaporação dessa que vai ocorrer nessa região que eu acabei de traçar. Então, essa aqui é a minha região de interesse. É a região de interesse que é a minha bacia hidrográfica. Então, esse aqui é o conceito de bacia hidrográfica. É a região que drena as suas águas para o único ponto chamado aqui de esutório, e ela é o volume de controle no qual eu farei o meu balanço, no balanço hídrico, que é a minha região de interesse. Esse conceito de bacia hidrográfica, ele é chave para a hidrologia. Porque não nos interessa para saber qual o tamanho da barragem que será construída em ar as precipitações que estão acontecendo nessa outra região aqui, porque elas não estão sendo transportadas para cá. Então, a chuva que me interessará é a chuva que acontecerá nessa região. E aqui vai também surgir um outro problema, que é a informação que normalmente nós dispomos de séries temporais mais longas, são as informações dos pluviômetros. O pluviômetro é um ponto. Um ponto aqui, vai ter outro ponto nessa outra localidade, por exemplo. E eu vou ter que transportar e transformar essa informação pontual do pluviômetro em uma informação espacial, que é a informação da precipitação média, ou da precipitação que caracteriza essa região aqui, que é a minha bacia hidrográfica. E, obviamente, essa bacia hidrográfica vai estar ligada ao reservatório atmosférico, através da precipitação e da evaporação. E também, quem vai definir o padrão de escoamento que vai acontecer nessa bacia hidrográfica, é o tipo de utilização do uso do Sol, do uso da Terra, nessa região. Então, o que é que significa isso? Uma coisa é a resposta que essa bacia hidrográfica nos daria se a superfície dela tivesse coberta por floresta. Outra coisa é se a parcela dela está coberta aqui por água, seja de um lago ou de um rio, porque toda água que precipitar sob a superfície do lago irá necessariamente escoar. Outra coisa é se ela tiver, por exemplo, aqui solo de genudo, aqui, por exemplo, aqui é um perímetro de irrigação. Aqui é a região do rio Jaguarive, e aqui é o Apodi. Então, as precipitações que acontecem aqui no Apodi, se você está aqui nessa região desse pivô central aqui e o sol está nu, ele vai ter um padrão de escoamento. Se o sol está vegetado, ele vai ter um outro padrão de escoamento. Se aqui nós temos uma cidade, que é a cidade de Limoeiro, e você vai ter regiões mais densamente ocupadas e menos densamente ocupadas da cidade, então, vai ter regiões aqui que uma boa parcela da precipitação vai se tornar escoamento. Então, o uso do solo que está acontecendo naquela bacia é aquela segunda característica importante que nós sinalizamos. Uma, as características climáticas associadas ao reservatório atmosférico, e outra, as características fisiográficas e uso e ocupação do solo que vai definir também o padrão de escoamento na bacia. Então, a bacia hidrográfica é uma unidade de resposta hidrológica, onde nós vamos ter, então, as entradas, que vai ser a relação dessa superfície do terreno com a atmosfera, dada pela precipitação, evaporação e a transpiração, e a saída desse sistema hidrológico, que é a vazão. E essa transformação entre essas variáveis de entrada e essa saída dependem das características da bacia hidrográfica, quais sejam, das características fisiográficas e do uso e ocupação do solo. A bacia hidrográfica, então, é um volume de controle no qual nós fazemos o balanço hídrico para estimar as vazões que serão utilizadas nos projetos e no dimensionamento das infraestruturas que se deseja na engenharia. Então, a bacia hidrográfica é uma região, formalizando o conceito, é uma região definida topograficamente, que é drenada por um curso de água com um sistema conectado de curso de água, tal que toda a vazão efluente que sai da bacia é descarregada através de uma simples saída chamada de exultório. Então, essa bacia hidrográfica, ela é essa nossa unidade de resposta hidrológica. Nós podemos ter subbacias e outras unidades de resposta, mas uma unidade básica de resposta hidrológica é essa bacia hidrográfica. Ela é tão relevante que a lei brasileira 9433, de 1997, estabeleceu a bacia hidrográfica como sendo a unidade de planejamento em recursos rios. Por quê? Porque se eu desejo construir uma intervenção aqui, uma área irrigada, eu tenho uma cidade que precisa retirar água desse ponto, eu não posso, muitas vezes, o que eu faço aqui, se eu lanço um poluente, ou se eu retiro muita água desta seção, ela irá impactar essa outra. Então, a demanda daqui faz com que eu tenha restrições de uso aqui. Se eu vou utilizar mais água aqui, isso reduzirá a quantidade de água aqui. Então, os rios funcionam como canais que interligam o destino de diferentes regiões da bacia hidrográfica. Então, ela dá conectividade, ela integra, os rios integram, conectam, e a partir dessa conexão hidráulica, eles integram o espaço geográfico da bacia. Então, em função disso, essa interdependência que vai surgir, a partir dessa conexão que é dada pelos rios, faz com que a bacia hidrográfica seja unidade de planejamento e a gente tenha que pensar sempre a bacia hidrográfica em sua totalidade. Então, esse volume de controle, ele ganha essa relevância, inclusive, na definição das políticas de intervenções de recursos hídricos. Então, como é que vai se dar esse balanço hídrico nessa bacia hidrográfica? Então, balanço hídrico, como vocês já viram desde a mecânica dos fluidos. Então, o que seria esse balanço? O balanço hídrico seria um balanço de massa, utilizando esses conceitos que vocês já viram desde a mecânica dos fluidos. Então, como é que se dá esse balanço de massa? Então, a variação, a conservação da massa, a variação do volume de água na bacia e como é que esse volume de água na bacia ele é armazenado? Ele é armazenado nos rios, ele é armazenado nos lagos, ele é armazenado também no subsolo na bacia hidrográfica, nos reservatórios que são os aquíferos. Então, a variação desse volume de água na bacia hidrográfica é igual à entrada de água na bacia, que se dá através da precipitação, fundamentalmente, e a saída de água na bacia, que se dá pela evaporação dos rios, lagos, se dá pelo processo de transpiração, que é exatamente a transferência de água para a atmosfera feita pelas plantas, se dá, se você estiver pensando só no balanço hídrico superficial, através da infiltração que transportará a água da superfície da bacia para o subsolo, ou seja, para recarregar inclusive os aquíferos, menos a vazão que está se dando na bacia. Então, olhando aqui só para esse balanço hídrico superficial, a gente teria, isso aqui seria o balanço hídrico na bacia hidrográfica, ou seja, se eu quiser estimar a vazão da bacia, a vazão será, e se eu pensar no balanço hídrico de longo prazo, então, no longo prazo, esse estoque, essa variação do estoque de água na bacia, a gente pode considerar como sendo muito pequena, então teria que a vazão é igual a precipitação menos as saídas, que seria a evaporação, transpiração e a infiltração. Muitas vezes a gente vai chamar o conjunto dessas saídas de abstrações, que é o anglicanismo, que são as perdas de água que acontecem na bacia, que são chamadas abstrações hidrológicas, essas perdas de água. Então, a vazão seria igual à precipitação menos essas perdas. E em modelos muito simples, para a bacia muito pequena, a gente pode imaginar que essas perdas são a fração da precipitação, então Q é igual a C, que é chamado de coeficiente de escoamento, vezes a precipitação. Então, o volume precipitado na bacia, ou seja, a precipitação é uma lâmina vezes essa área, a precipitação seria uma lâmina por unidade de tempo, vezes essa área, nos daria qual o volume precipitado, vezes um certo valor por longo prazo, e dá uma vazão. Então, esse é um estimativo inicial para esse balanço hídrico. Só para vocês terem noção desses números, eu já citei em algum momento que 10% do que se precipita na bacia do reservatório Oroz se transforma em escoamento. Então, eu pego a precipitação média no Oroz, que seria em torno de 700, 800 milímetros de chuva, 10% disso seria 80 milímetros de chuva, se tornaria um escoamento, e o restante todo se tornariam perdas, seriam perdas associadas à evaporação, principalmente nesse balanço hídrico de longo prazo. Então, a gente teria aqui um coeficiente Hanoff no longo prazo. No caso do curto prazo, essa evaporação se torna menos importante, o que vai se tornar mais importante seria o processo de infiltração. Então, o balanço hídrico de forma bem simplificada nesse primeiro momento, só para vocês terem uma ideia, seria apresentado dessa forma, e o conceito aqui de coeficiente de Hanoff, coeficiente de escoamento, ele é uma simplificação que é utilizada muitas vezes para a gente ter ordem de grandeza dos processos que estão acontecendo na bacia hidrográfica. Um outro conceito que é utilizado para representar esta parcela da água que se torna o escoamento espacial direto é o conceito de precipitação efetiva. Então, supondo que aqui, por exemplo, seria a precipitação que aconteceu na bacia, uma parte dessa precipitação se torna escoamento superficial direto e outra parte infiltra ou tem aquelas abstrações iniciais. Então, precipitação efetiva é exatamente a quantidade de água que se torna escoamento superficial direto, ou seja, é exatamente essa parcela da precipitação que se torna escoamento e o restante seriam essas perdas associadas pela abstração e filtração etc. Então, um outro conceito que é muito utilizado em hidrologia é exatamente o conceito de precipitação efetiva que é exatamente isso, precipitação efetiva é a parcela da precipitação que se torna escoamento superficial direto. Como a gente já sinalizou quando a gente está fazendo o balanço hídrico na base hidrográfica a gente vai estar utilizando como sendo uma variável fundamental para realizar esse balanço hídrico a precipitação então a precipitação ela vai ser oriunda a informação da precipitação vai ser oriunda do posto pluviométrico que é a informação pontual como transformar essa informação pontual em uma informação espacial então para isso é que vão ter algumas técnicas para fazer isso a mais simples de todas é você identificar na bacia hidrográfica quais são os postos que estão dentro da bacia hidrográfica e fazer a média aritmética desses postos essa metodologia é razoável caso os postos geométricos sejam distribuídos de forma homogênea dentro da bacia se tiver uma distribuição muito homogênea e a bacia também tiver características homogêneas essa seria uma boa técnica só que frequentemente não é isso que acontece os postos eles tendem a ter uma distribuição mais concentrada nas regiões mais densamente populacionadas da bacia hidrográfica e regiões mais íngremes e com uma densidade menor de população você vai ter uma quantidade menor de postos então essa técnica se tornaria inadequada porque daria mais peso para as regiões onde teriam uma maior densidade de postos então em função disso outras técnicas são utilizadas que é o método das isoietas e o método de Tissen o que consiste o método das isoietas o método das isoietas consiste em você identificar linhas de mesma precipitação na bacia então você vai ter o conjunto dos postos cada um deles com o seu valor de precipitação e você vai fazer isolinhas de precipitação antigamente traçadas a mão hoje sistemas de informação geográfica permitem traçar essas isolinhas e você vai ter a área entre essas isolinhas então você vai pegar a precipitação média entre essas isolinhas nesse caso entre 60 e 70 a precipitação média seria 70 e 65 vezes essa área da bacia que seria o peso que seria dado a 65 aqui teria outra área da bacia entre a isolinha de 80 e 70 o valor médio da precipitação nessa área seria 75 aqui seria 85 e aqui seria 95 e esses valores seriam ponderados pela área de influência de cada uma das isolinhas e a média ponderada dessas precipitações com relação a essa área seria a precipitação média na bacia outro método que é muito utilizado é o método de Thyssen este é o método mais utilizado esse método de Thyssen ele vai utilizar tantos postos pluviométricos externos à bacia como internos à bacia externos à bacia nas proximidades à bacia e vai ser identificada para cada um desses postos qual é a sua área de influência como é que é definida essa área de influência a partir da proximidade ele vai ver qual é a região cada uma das regiões da bacia qual é o posto pluviométrico que vai estar mais próximo e esse local o posto que será mais próximo espacialmente será aquele que representará a bacia como eu determino esses polígonos essa região é dessa maneira então entre dois postos aqui eu vou construir o segmento de reta e vejo o ponto médio desse segmento de reta que construo uma perpendicular quem tiver mais do lado nesse lado aqui dessa perpendicular vai estar mais próximo desse posto e do outro lado do outro posto dessa maneira construo os segmentos e aqui eu traço essa perpendicular aqui eu traço uma outra perpendicular no centro desse segmento e aqui uma outra perpendicular essa região definida por esses perpendiculares vai estar mais próximo desse posto então vou ter aqui definido basicamente qual é a região de influência de cada um desses postos e a partir dessa definição dessa área de influência eu pondero a precipitação de cada um dos postos por sua área de influência e aí eu calculo a precipitação média na bacia voltaremos esse tema mais à frente onde veremos algumas técnicas de automatização desse cálculo da precipitação pelo método de Thyssen mas esse método de Thyssen ele é o mais utilizado em hidrologia de Thyssen